Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô tentando voltar aos poucos aqui pro YouTube. Não esqueçam do nosso cupom. Eu estou aqui na Renner, não esqueçam do nosso cupom, que é o Elisa no app, que dá desconto lá no aplicativo. Atualmente, gravando esse vídeo, tá dando 10% de desconto nas compras acima de R$199,00, o que é ótimo. A gente ama 10% de desconto. E se mudar, acontecer alguma coisa, postar depois, vai estar aqui na tela qualquer alteração. Mas a princípio, 10% de desconto nas compras acima de R$199,00. Eu queria falar do meu Instagram, que agora o arroba é o Elisa Moura Lopes, com dois S no final. Tá aqui pra vocês, aparecendo na tela. E é isso, vamos começar o vídeo. Ó, pra começar, eu escolhi essa camisa aqui no crepe, ela toda, ó, tão vendo? Com esses detalhes aqui dos botões. Os botões são minimalistas, tão vendo? Mas são dourados, que chamam bastante atenção. Eu acho bonito, né? Deixa a peça mais imponente. E tem esse detalhe aqui, ó, também no punho. O botão também no punho, né? E tem essa abertura aqui no punho, muito bonita, muito elegante. Que dá uma diferença quando a gente levanta a mão, pra pegar alguma coisa, aparece aqui esse detalhe, é bem bonito. E ela tem esse bufante aqui no ombro. Eu, particularmente, falando com vocês, já lembro de ter falado em outros vídeos, que eu prefiro esse detalhe aqui no punho, que ela também tem. Ela tem nos dois, tanto no punho, esse bufante, quanto aqui no ombro. Mas eu gostei também, não ficou nada, né? Que às vezes, eu não gosto de chamar tanta atenção assim pro meu ombro. Gosto dessa parte aqui, ó, chamar mais atenção pra cá. Mas enfim, também gostei, não tá nada exagerado esse bufante aqui, esse detalhe. Aí coloquei por dentro, com essa saia aqui linda, que já vem com esse detalhe. Parece um cinto, né? Mas não, já vem da própria saia, que é essa corrente aqui, essa correntaria bem na frente. Esse detalhe lindo, lindo, lindo. Ignorem meu, que é horrível. Olha como ela também tem esses detalhes aqui, ó, arredondados na lateral. Como se fosse um bolso, mas não é um bolso, só um detalhe da costura mesmo, arredondada. E o comprimento dela é um comprimento mais curto. Tô vendo que é um pouquinho mais acima, um palmo mais ou menos acima do meu joelho. Mas não é nada exagerado, é um curto. Ok, né, peça curta. Que a gente tá acostumado a ver por aí, não tem nada de nossa, de tão exagerado. Aí deixa eu mostrar nas costas pra vocês. Ó, tem duas pences aqui, ó. Tão vendo na altura das minhas costas. Na altura do meu quadril, na verdade, né, apontando aqui pro quadril. O que vocês acharam, no geral? Eu achei lindo. Sou muito suspeita pra falar, porque eu amo preto. Vamos montar looks assim, com essa cor. E vocês já sabem, tô começando a saber também aqui dos looks neutros e tal. E é muito bom também tá podendo voltar aqui pra falar com vocês. O que vocês acharam? Vamos pro próximo. Ou esqueci de falar alguma coisa, acho que não, né? Deixa eu chegar mais um pouquinho pra trás, porque é sempre bom vocês verem, né? Como um todo, como o look ficou. E é isso, amores. Vamos pro próximo. Amores, olhem só. Esse conjunto aqui que lendo super, super a minha cara. Tem um lugar pra usar? Não tenho, mas olhem só. Brincadeira, a gente arranja. Mas olhem só. Esse conjunto, gente, por inteiro. Ele é todo no crepe. Como eu posso descrever, ele não é um off-white. Ele é tipo um off-white puxado pro rosadinho, bem clarinho, como se fosse um rosa muito, muito clarinho. Bem mais clarinho. Assim, salmão extra claro. Ele não chega a ser um off-white. É o que eu acho. Eu não sei ainda como tá no aplicativo, tá, gente? Que o nosso cupom pega somente lá no aplicativo, que é o Elisa no app. O nosso cupom relembrando aí pra vocês. Aí, olha só como ele tem esses detalhes lindos aqui dos botões. Gente, que lindo. Os botões são muito imponentes, muito bonitos. E essa daqui é uma blusa mistura de corset, mistura de colete. Lindo, tomara que caia. Eu amo a sua vibe, assim. A gente tá muito na vibe dessas blusas, assim, mesmo, né? Dessa mistura de informações, de modelagens, na verdade, né? Que eu amo. Esse bolsinho aqui, ó, é um fakezinho, né? São dois, na verdade, dois bolsinhos fakes lindos também, que deixam, né? Dão mais detalhe aqui pra peça. Aqui atrás, ó, tem elastex, tem elástico. Bem no meio das costas tem elástico, tá? Pra peça dar uma esticada, ajustar melhor no corpo. E tem zíper aqui também, na lateral. E a calça. Acabou que a blusa tampou um pouquinho da informação aqui do cos da calça. Eu vou levantar pra vocês verem melhor. Vou tentar até botar a calça com uma outra parte de cima pra vocês verem melhor também a calça. Mas olhem só como ela é aqui, ó, na parte de baixo. Tem esse cos lindo também, com esses detalhes aqui, ó, nas laterais. Uma coisa assim, mais neiva, né? Mais marinheira, bem bonita também. Esses detalhes e acabamentos aqui. Endurado também. No início e no fim do bolso, né? E essas pregas aqui, que trazem um volume aqui pra essa região bem bonita também. E a calça tem uma boca bem ampla, estão vendo? A boca dela é bem larguinha. O que vocês acharam desse conjunto aqui? Porque eu achei lindo demais. Achei muito a minha cara, gente. Modéstia à parte, né? Que é lindo demais, eu achei a minha cara, ó. Ó, atrás, gente. Aqui não ficou, é... Não ficou transparente, mas depende, lembrando sempre, né? Do que você vai usar por baixo. Dá pra usar a parte de baixo preta, nessa... Mais escura, assim? Não dá, gente. Tem que ser mais próximo da cor da pele pra não ficar aparecendo, né? E essa calça aqui não tinha meu tamanho. Esse corset aqui foi o P. Tá ótimo. Ficou bom. Mas a calça não tinha meu tamanho. Peguei 38 e dei um nozinho aqui na cintura pra vocês verem. Então, assim, não sei como ela tá vestindo exatamente. Porque não tinha nem 34, nem 36 aqui na loja. Mas já dá pra perceber que a calça é bem bonita, bem ampla, assim, ó, na parte da boca. E vamos até pro próximo. Amores, agora coloquei esse look num tom de vários tons, né? De laranja. Eu, particularmente, amei muito essa blusinha aqui. Eu acho que ela seria de muito... Seria muito útil no meu guarda-roupa. Eu ia falar outra coisa, mas é isso. Seria muito útil no meu guarda-roupa. Eu amo blusinhas, assim, que tem uma pegada mais romântica com babado. Vocês estão cansadas de saber disso aqui. Então, acho que essa daqui seria uma blusinha que eu compraria. Ainda mais se eu trabalhasse, sabe, em um ambiente corporativo. Acho que eu ia aproveitar ela bastante pra fazer... Até usar ela com base mais neutra aqui embaixo. O que é que foi diferente? Quis trazer um pouquinho mais de cor. E aí ficou bem, bem chamativo. Eu teria que usar esse look num dia que eu estivesse bem feliz, bem alegre. Porque senão eu não ia conseguir se sentar. Só essa calça aqui também achei ela muito bonita. Ela ajusta muito bem o corpo. Tem esse detalhe aqui, ó, lindo, desse píper aqui, desse fecho lindo. Tem essas costuras aqui, ó, bem na direção, no meio da perna, né? A pala dela é mais grossinha. Achei a calça e a blusa bonitas, tá, gente? Bem bonitas. Ela é mais retinha, ó. Ela não afunila nem nada. Ela tem um acabamento mais reto aqui no... Em mim. Ela tem um tecido, gente, que ele tem bastante elastão. Ele chega até bem em se lembrar um pouquinho o moletom. Mas não é o moletom, tá, gente? É só lembro. Quero que vocês tenham... Possam tentar perceber, né, o toque, saber de que toque eu tô falando. Ele é bem, assim, com bastante elastano. Então ajusta bem no corpo. E, ó, esse aqui é a 36, ó. Ela marcou um pouquinho aqui atrás na parte, né, calcinha que eu tô usando. Então tem que usar uma calcinha mais fininha. Porque vai marcar ou algo, uma terceira peça, né, que aí não vai aparecer. Se eu botar um blazer aqui. Acho que a gente trocasse um blazer aqui preto, algo assim. Ia dar uma quebra nessa fusão aqui, nessa fusão aqui de cores. Pode ser uma opção também. Pra um dia que pede um blazer. Ou pra um ambiente que pede mais um blazer. Pode ser também. Ia ficar bom. Tá bom? Ainda mais que tem esse detalhe aqui. Ver na blusa, acho que ia ficar legal. O que vocês acharam, gente? Me falem, não me mostrem, me digam. E é isso, meus amores. Ela é blusa, tá, gente? Não é crópede. Porque agora tudo é crópede. Essa aqui é a blusa. Vamos pro próximo. Amores, agora uma produção também com laranja. Jamais uma vibe mais eu, mais Elisa. Porque eu tô usando, né? O pretinho aqui em cima. Que eu amo, 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 amo. Vocês sabem. Cores neutras, mais preto. Estamos aqui. Muito amor por vocês. E aqui é essa calça. Que linda, linda. Que ela já não é tão nova, assim. Ela veio, se eu não me engano, com um blazer aqui. Estreou com um blazer aqui na Renner. Eu não provei. E aí tô provando agora. Exatamente o mesmo tecido da calça que eu tava aqui anteriormente. Ela é bem bonita, né? E ela tem uma modelagem diferente. Aquela era mais cigarrete. Não, cigarrete não. Era uma reta, né? Essa daqui ela tem uma boquinha um pouquinho mais larga. É mais soltinha aqui, ó. Na parte do... Na parte aqui, ó. Da perna, da boca. Amores. E aí, essa parte de cima aqui é uma blusa que eu acho que todo mundo deveria ter, gente. E já vi aqui que tem outras cores aqui na Renner. Vi que tem branca e também laranja. Pelo menos aqui na loja que eu tô. É um tricô com poliamida. Poliamida com essa golinha um pouquinho mais alta. Básica, gente. Manguinha curta. Que vai com tudo. Tem que ter. Tem que ter esses tipos de blusas aqui. Não precisa ser exatamente essas. Se for, se você quiser usar o meu cupom, eu vou agradecer muito. Mas é essas que eu tô dizendo. Mais básicas. Entendem? Que elas vão com tudo, gente. Combinam com cores chamativas, cores não chamativas, cores netras. Então tem que ter. É super importante. Essa calça aqui tem esse botãozinho aqui, ó. Nesse metálico aqui. Esse botão duplo. Com cores, né? Pra mais, pra lateral. Essa costura também é aparente aqui, ó. No centro, né? Das pernas. E ela também não tinha meu tamanho. Só tinha 38. Não tinha menor. E aí eu tive que dar aquele nozinho atrás. Mas tão vendo mais ou menos como é? Ela tem aquele bolsinho também, ó. Fakezinho aqui atrás. Bonita, né? E a blusa também não tinha meu tamanho. Peguei M porque era o que tava mais próximo aqui do meu tamanho. O que vocês acharam desse look? Eu achei ele bem bonito. E a gente podia arrematar com uma terceira peça. Ou podia ser laranja, ou podia ser branca, ou podia ser preta. Acho que a gente podia brincar aí nessas regiões com essa produção aqui. O que vocês acharam? Me digam aí nos comentários. Amores, eu disse que ia voltar com aquela calça pra gente poder ver melhor ela e o cos. E aí, ó, coloquei essa blusa aqui, que é uma linda, né? Ela tem essa divisãozinha aqui mesmo, né? Da modelagem dela. Tem esse decote de Gaget. Ela tem um tecido estruturado. Lembram, né? O prene. Eu vou ver direitinho qual é esse tecido e coloco pra vocês. Mas a intenção de trazer era trazer essa blusa, porque ela é linda, né? Tem esse decote aqui bem bonito. Ó, até apareceu ali, ó, o meu ajuste aqui na calça. Mas mostrar também a calça, porque naquele outro look, o Tomara Kikai ficou tampando o cos. Eu queria que vocês vissem ela melhor. É aquele detalhe, né? Eu não tinha 36 nem 34. Coloquei o 38. E é assim, ela é muito bonita, né? Muito imponente essa calça. Vamos aparecer ali. Ó, e aí eu vou descobrir o tecido e conto pra vocês. Deixa eu mostrar mais ou menos como é aqui atrás na blusa, porque é bom vocês verem também. Aí aqui tá o meu truquinho, né? Pra ajustar a calça. O que é que vocês acharam da calça, né? Especialmente. E da blusa também, porque eu achei a blusa muito bonita. E ela tá um tom neutro. A gente consegue combinar ela com várias coisas, várias partes de baixo. E aí ficou esse look aqui bem neutrão. Apesar da calça não ser um off, né? Pra mim ela puxa um pouquinho pra um rosinha bem clarinho, como eu falei. Mas e aí? Deixa eu mostrar aqui o melhor pra vocês. Com umas detalhes também, né? Pra vocês verem melhor nessa iluminação aqui da parte da frente. Aqui mais perto do espelho que ela tem mais de vida, né? Amores, nesse lookinho eu quis fazer uma brincadeira. Que é trazer uma blusa, né? Uma bata super romântica. Com bata bastante babados. Muito bonita ela, por sinal. Bem a cara, gostei bastante. Com uma calça cargo. Mas assim, com uma pegada mais pesada. Nesse bege aqui. Ela tem até esses detalhes aqui, ó. Que lembram da calça para chutes. Esqueci como é que se fala. Esse elástico que dá pra você ajustar. E aí eu fiz essa brincadeira. Quis trazer essa brincadeira pra vocês. E até coloquei a minha birka pra ficar algo bem mais descontraído mesmo. E fazer uma brincadeira de estilos, né? Um romântico com algo mais esporte. Mais pesado. Fazer esse choque mesmo. Essa foi a intenção mesmo do look. Acabou que eu também não encontrei uma peça mais... Que combinasse mais com romântico. Eu falei, ah, por que não? Por que não chocar, né? Trazer outro estilo junto. Fazer uma duplicidade aí. De estilos. E aí o que vocês acharam? O que vocês acharam da calça? A calça eu gostei dela. Eu achei a proposta interessante. Achei que eu não ia gostar tanto assim. Ela é uma wide. Mas eu acabei gostando. O que me intrigou foi essa parte aqui frontal. Que acho que marcou aqui. Tão vendo? Deu aquela marcadinha aqui. Uma coisa que eu não achei tão legal. Nessa região aqui. Chamou muita atenção pra essa região. Ao invés de chamar atenção pra essa aqui, né? Que é onde tá o detalhe. E quanto mais eu tento ajustar. Eu acho que mais ele chama atenção pra cá. Esse eu acho que é o defeito da modelagem. Ou não sei se era pra ser assim. Tão vendo? Dá pra dar uma ajustada. Mas acho que chama atenção aqui pra essa parte. A gente não quer chamar muita atenção. Pelo menos eu não quero, né gente? Olha. Deixa eu mostrar aqui a parte das costas pra vocês verem como é. Ela é bem bonita. Mas lisa. Não tem bolso na parte das costas. Mas tirando isso. Esse detalhe, né? Eu achei a calça bem bonita. O material dela bem bonito. E sem comentar muito também, né gente? Sobre essa blusa aqui. Que eu achei ela linda demais. Muito bonita. Então a modelagem dela linda, total. O estilo assim que eu gosto, né? Mais romântico. Na parte de cima. Nas blusas, gostei bastante. Amores. Agora, olhem só essa camisa. Olha esse detalhe aqui, ó. Os botões dela. Tem esses detalhes aqui também, ó. Na lapela do bolso. Achei ela tão bonita. Os detalhes, né? Os botões. E nesse acabamento dourado tão bonito. Aqui, ó. Dá pra ver melhor. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no punho. Porque aqui eu abri. Porque eu queria ver como ficava. Acabei deixando aberto. Achei tão bonita ela. Essa cor. Esse tom aqui, ó. De bege mais naturalzona. Assim. Achei muito, muito bonita. E aí, acabei colocando com essa calça momo aqui. Que ela é um preto mais desbotado. Vamos dizer assim. Ele tem... Quase indo lá pro cinza. Ele tem esses detalhes aqui. Só que ao invés de douradinho, ele vai pro... Pra esse metálico aqui. Vai ser prata aqui. É metálico todos os dois são, né? Mas só que esse aqui vai mais pro prato. E esse aqui pro dourado. E aí, eu queria saber o que vocês acharam. Ela é uma calça momo. Eu dei uma dobrinha ali, ó. Na barra. Pra dar uma graça. Trazer uma informação também pro look. Pra não ficar muito sem graça, né? Pra não ficar tão convencional assim. E o bom é que essa peça aqui não deixa ser tão convencional. Por esses detalhes tão bonitos. E aqui também por ter esses detalhes aqui, ó. Em toda a lateral, né? Das pernas também. Deixa eu mostrar aqui atrás como ficou. Ai, meu Deus. No celular deu ruim aqui. Ó, aqui atrás como ficou. Ela vestiu super bem a calça, tá bom? Estou usando a 36. Vestiu bem. E a camisa também, gente. O que vocês acharam? Um look mais basicão. Mas eu achei bem bonito. E aí? O que vocês acharam? Me conta. Amores, olhem só. Esse vestido aqui de tricô. Que lindo. Ele tem essa trama aqui. Esse desenho aqui diferentão. Como se fosse um dos dois de vez, né? Assim, desenho assim. Lindo, lindo. Vocês estão vendo, né? Muito bonito. Tem essa manguinha aqui. Que ela é quase um 3 quartos, né? Porque ela não é comprida. A gente veste muito bem. É tricô, né, gente? Eu amo vestir de tricô. Eu sou muito suspeita pra falar. Ainda mais nessa cor, né? E aí, gente. É marca um pouquinho, né? Porque ele é bem ajustadinho no corpo. Então tem que ter cuidado com o que for usar aqui na parte de baixo. Mas olhem só. Esse vestido aqui, pra finalizar o nosso provador, o que vocês acharam? E eu gostei muito. Deixa eu chegar aqui mais perto pra vocês verem também mais detalhes aqui, ó. De como é a trama. Pra não ficar nenhuma dúvida aqui no nosso provador. Ele é um midi. É um new midi, né? Que a Renner tá chamando. O novo midi, né? Que ele é quase um manual longo. Então ele entra nessa faixa aí de new midi. O que vocês acharam? Amores, nosso provador vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do nosso cupom lá no aplicativo da Renner. Que é o cupom ELISA no app. Tá dando 10% de desconto nas compras acima de R$199. Se a dinâmica tiver mudado, vai estar aparecendo aqui na tela. A nova dinâmica. Mas a princípio, hoje, neste dia que estou gravando aqui. Nosso cupom ELISA no app. Tá dando 10% de desconto nas compras acima de R$199. E me sigam lá no Instagram, que é o arroba Elisamura Lopes. Lopes com dois S lá no final. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo provador. Tchau, tchau.